Eu sou Daiane Luz, influencer e comunicadora. Estou há um ano e seis meses com o meu programa Cultura e Diversidade, pela Rádio Amor e Vida. Cada dia crescendo na mídia, melhorando em tecnologia digital e me especializando através de cursos. Estou aqui para te convidar a conhecer o meu trabalho e o meu público, que somando a Rádio Amor e Vida e o canal da Vega Produtora, já ultrapassa 30 mil seguidores. Acesse minhas plataformas digitais e dos meus parceiros. Daiane Luz, Facebook e Instagram, Rádio Amor e Vida, Facebook e Instagram, Vega Produtora e Youtube e Instagram.